Olá galera e agora tá começando agora mais um vídeo no canal hoje galera vai ser quando que deu aqui no canal que você o tácio responde hoje aqui tem um tácio responde hashtag 1 é o número tá sobre aqui então vou colocar de colocar acho que tsi negócio desse sabe responde entendeu mais um comentário aqui de vídeos vou começar por esse aqui ó esse vídeo aqui ó meu vídeo que eu fiz lá aquele tipo de vídeo aleatório e Diego Souza entendeu vou colocar de meu salve entendeu que tudo bem assim então assim assim eu mandei eu fiz um vídeo né e tal aí no né logo depois desse vídeo aleatório eu coloquei o vídeo de um salve mandei um salve para ele e tal né que digo né que meu amigo e tal mandei meu salve para ele entendeu então é isso aí vamos pro próximo que esse vídeo aqui da da capituleira que eu tinha gravado e o cara né me encheu do meu saco esse Hugo Faíra falou que toda hora que eu faz esse vídeo outro vídeo da capituleira falou não dá velho fazer um vídeo fazendo 10 colinhas só pode ser um não pode ficar se repetindo não dá porque é muito vídeo é muito personagem tá ligado vamos pro próximo esse canal aqui Luiz do Santos Pereira entendeu eu fiz esse vídeo a parte nossa do mendigo nobre ele colocou né aqui que o ator né que era o borde de Barros e realmente é o borde de Barros entendeu que faz o personagem tá certo temos aqui ué ué acabamos de começar o vídeo e gente eu tô mentindo velho a 15 15 segundos galera acho que meu outro meu outro amigo aqui né o outro colega aqui da jogo eu tô pensando muito da ordem de games ele comentou um negócio aqui segundos e ele colocou a não velho kkkkk é assim a gente acabou de colocar aquele aqui agora tá 47 mas aqui segundo ele comentou isso aí quando gravava é sério eu eu juro por Deus velho é o pedaço pedaço a Deus acabou de colocar aqui ó doido desse vídeo que acabei de postar na minha coração de Brana pra ser nossa velho se você não assiste eu assisti aqui tá muito da hora que a pessoa nossa que gosta aí viu diversos personagens assistir aqui é muito da hora eu falei pra ser nossa né temos um vídeo que eu coloquei da belaçona um cara comentou né de parabéns que eu fiz com as coisas inscritas tá eu fiz com as coisas inscritas entendeu obrigado entendeu o menino também tá aqui aonde você conseguiu este vídeo do ep do SBT eu peguei né do aqui né pelo Google aí tá o YouTube e tal por aí meu novo inscrito que a Raquel Raul te comentou gostei Nid for speed filme sensacional no meu ponto de vista beijo só brigar entendeu filme o filme eu só gravei uma cena entendeu eu vi mais algumas cenas e depois fui para o YouTube entendeu que eu já gosto mais de estar e então nesse vídeo que eu coloquei ó dia tinha um episódio da Escolinha de 95 entendeu da primeira fase que ele falou que ele comentou uns negócio aqui ó até que mês a escolinha de 95 a Escolinha durou a molecada dizia que na época que foi o palhaço escroto que acabou com a escolha que põe aqueles com música joada servendo em um pé no saco público cativo do programa na época perdeu completamente interesse é aquele palhaço cara quente do rio porque os coletão 95 ela falou por causa da malhação que está você já do malhação tem 95 a Escolinha lá em maio 95 e 20 de maio de 95 ela teve que falar por causa desse celular entendeu que ia dar lugar entendeu ela voltou lá para 99 depois em 2001 se ela acabou com esse palhaço aí cara que ia ver coisas buscar aí não sei mas deve ter sido por aí entendeu entendeu esse vídeo aqui de reclamações no meu outro amigo meu outro colega também a gente convida o chitado que eu fiz aquela louco entendeu falo para eles pararem um negócio que eu não vou nem dizer uma próxima que esse aqui do time mochiba esse vídeo que eu fiz aqui ó que método vou usar para gravar esse vídeo gostar de saber aí coloquei né e tal né que o gravador de tela e as outras coisas eventualmente tá passando até 91 da Escolinha correta tá passando é verdade ele tá se usa para de 92 para a dona capitulina que só aparece na temporada de 92 mas aqui ó para esse vídeo aqui agora do Zé do bicho junto com seu capilar sorriso forte candidato a piola da Escolinha DNC a melhorar exemplo Cabral que é de tudo que é bom dura pouco no caso três meses para mim não é o pior mas eu pensei assim bem errado entendeu para ser desse lado assim que eu pensei poucos episódios até que eu gosto mais do que outros como outros chatos sabe não disse que é chato mas o capilar é tudo sem graça mesmo mas é isso aí né mas eu quis é porque errado entendeu tem não tem nenhum vídeo YouTube é como se fosse o único vídeo YouTube que eu tenho esse personagem Zé do bicho da Escolinha cara tem esse outro aqui que é desse vídeo aqui aqui da dona mandala aí eu vou ficar com que desse esse pais alta aqui outro canal não é tão muito negócio aqui e tal esse vídeo também é que eu acho até bem bem né feliz entendeu eu achei bem emocionante esse vídeo depois é com esses comentários mano obrigado vamos agora para esse aqui ó esse cara aqui quando eu fiz esse vídeo da parte da nossa tirinha que era essa atriz aí eu coloquei que era de a Júlia Franco que fazia não lembro muito dela da praça entendeu e a Júlia foi para comigo entendeu rapaz deu trabalho para encontrar esse vídeo para encontrar esse episódio mano foi o trabalho tão grande gente você tem noção eu pego eu juro por Deus foi deu muito trabalho para encontrar esse episódio velho eu passei uma noite e outro dia inteiro procurando cara deu muito trabalho velho só para mostrar para vocês ver se o que que eu não faço por você né gente meu deus é só daí só de um like né no meu comentário agora agora esse aqui do que ela é metade do que eu fiz a praça aqui ó que muitas pessoas gostaram tem diversos comentários não vou ler só esse aqui ó rapaz porque eu quero ir muito por vídeo dele tá perto especialista felizmente achei gostava muito quando fazia a cagar abraço aqui de sergipe aqui e da época assim tinha assim uns três ou quatro né vizinho tá dando com a alimentação né que era do saulo laranjeira não tinha nenhum né com o personagem quando o causa da mente aí também tava né que era originalmente do caso né tipo a depois do saulo depois que morreu aí eu vi um vídeo opa peraí que errado aqui aí eu vi o vídeo dele lá né do lá no Facebook né da praça aí eu aí eu gravei e tal né para o YouTube aqui né para ficar mais fácil para vocês assistirem entendeu e mano mais de 30 likes mais de mil visualizações né não assiste para gostar aí mesmo eu mesmo assisto e agora para finalizar é o é o TSI né de hoje temos aqui eu acho que vai ser TSI temos aqui né o vídeo da do da faz nação da casamento no Brasil né que era o modo Maurício que é do homenageado né porque tem diversos vídeos aqui no mano Maurício entendeu do do personagem entendeu original mesmo entendeu do Carlos do Leite mesmo a gente aqui falando mano você pode pode postar no capítulo quer dizer o cara falou um negócio nada a ver entendeu com o vídeo posta ela por favor amigo falei não dá velho não dá e acabou por aí né quando nada a ver quer dizer com o vídeo que eu enviei tá ligado então galera é isso esse foi o vídeo entendeu e tá se responde né e tal né hashtag que dá parte de hoje e quando você tiver ainda mais me pegou entendeu mano para mim entendeu responder e tal eu posso fazer um vídeo entendeu do dois então basicamente esse foi o vídeo para ter gostado até esse cara aqui entendeu que eu conheço também né postou aqui na hora que eu tô gravando aqui mano que doido se você gostar do vídeo então é isso aí deixe seu like se inscreva no canal como sempre por favor se inscreva aí no vídeo valeu falou e tchau